Opa, tudo bem? Feliz Ano Novo! Eu sumi, né? Sumi do canal, mas voltei. O ano começou e estou de volta aqui. Vamos publicar vídeos. A gente vai num ritmo um pouco menor agora. Eu pretendo tirar férias agora em janeiro e tudo mais. Não vai ser um vídeo por dia, mas o canal está de volta e a gente está começando uma série que eu acho que você vai gostar dessa série. A gente vai usar Flask WebSockets e construir uma interface de chat. Então, um bate-papo com WebSockets. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre Flask. Por que Flask? Esse cara aqui, olha só o site do Flask. flask.poku.org. Eu já mostrei Flask aqui no canal. Já dei uma dica aí, falei para você estudar o Flask, né? Então, agora você vai ter a chance de mexer um pouco mais nele. Então, vamos lá. Pip install Flask. Bom, já tem o Flask. Olha que lindo. Muito bem. Vamos escrever um Hello World em Flask aqui para você ver como é que faz. Eu dei uma aumentada aqui por causa da galera do celular, mas acho que deu exagerado, né? E aqui eu vou fazer assim. Se o name é main app.run. Eu acho que é assim. Porta 3.000. Por que? Porque geralmente o pessoal usa 3.000, tá? Quando está usando Flask. É uma pura convenção, viu? Poderia usar 8.000 e tal. Blá, 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 blá. Acho que aqui tem que ser um IP. Ou são dois parâmetros mesmo. É isso aí. Tudo bem. Está lá. Estou rodando. Vou abrir aqui o link. Hello World. Ok. Não é mais do que você precisava. Está aí. Hello World. Feito com o Flask. Beleza? Muito bom. O Flask é um micro framework. Então, se eu quero servir HTML aqui, eu preciso usar alguma outra coisa, tá? Então, se você der uma olhada aqui na documentação, ele fala sobre Jinja. Jinja 2. Que é um esquema de templates aqui recomendado e tal, ok? Que é baseado nos templates do Django. Não gosto. Não é que não gosto. Eu até gosto e tal. Mas eu prefiro usar, por exemplo, Mustache. Por quê? Porque eu uso o Pistache, né? Que é o Mustache para Python. Mas a sintaxe é a mesma. Se um dia eu quiser pegar esse template e usar no JavaScript, eu vou usar o Mustache. E aí, é importante que você entenda isso, tá? Não existe um vínculo de verdade com o Jinja 2 e o Flask. Então, ele está... É uma dependência. Foi instalado e tal. Mas a performance não é melhor se você usar o Jinja 2 e usar, por exemplo, o Pistache ou usar qualquer outra coisa para gerar HTML. Então, isso não está entranhado no Flask. Não precisa ser ele. Você pode usar, de fato, o que quiser. Para o nosso exemplo aqui, para o nosso chat, a gente vai usar um negócio um tanto quanto mais simples. Que é o seguinte, olha só. A gente vai usar... Deixa eu criar uma pasta aqui. A gente vai fazer assim. Vamos restartar aqui a aplicação. E olha aí que lindo. Então, open do HTML.read. Isso aqui é legal porque permite a gente alterar o HTML. Claro, o Jinja e o Mustache também permitem o Guinho, né? Depende de como você constrói o código aqui. Mas vai permitir eu alterar o HTML e não ter que reiniciar a aplicação para ficar testando, como eu tenho que fazer aqui quando eu escrevo o código Python. Então, vamos lá. Vamos escrever um HTML aqui para o meu chat. Eu vou ter um div, cujo ID é mensagens. E embaixo eu vou ter um form. Esse form vai ter uma text área. Aliás, é melhor que seja um input. Porque aí o cara pode só dar enter, né? Cujo ID é mensagem. Um button. Enviar. A ideia é que ele diz que a mensagem dele é e clique em enviar. Isso aqui vai estar numa section. Com o ID bate-papo. E eu vou ter uma section, cujo ID é home. E nela eu vou ter um form com um input, cujo ID é nome. E aqui eu escrevo antes seu nome. E um botão. Entrar. Desse jeito. Tá ali. Legal? Bom, vamos escrever então, CSS. A section. Baque-papo. Vai começar com o display 9. Enquanto a section home. Enquanto a section home. Vai começar com o display grid. Tá ali. E agora aqui, vamos ver como é que eu... Vamos ver como é que eu... Vamos resetzinho, né? Vamos ver como é que eu... Assim. E aí, essa section home. Vai ter uma altura. De 100 VH. Tá lá. Ela ocupa. Toda a tela. Align Itens Center. Coloca o conteúdo centralizado. E Text Align Center. E Text Align Center. Itens com M, né? Inglês, claro. Tá aí, então. Olha só. O cidadão vai colocar o nome dele aqui. Clica em entrar. E aí, ele vai para dentro do bate-papo. Legal? Vamos escrever um pouquinho de JavaScript agora. E aí, vamos ver. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai escrever esse script dentro de um módulo, né? Então, ele vai estar dentro de uma função que é executada no final e tal. Mas, nesse primeiro momento, eu vou escrevê-lo aqui com escopo global, porque isso me permite testar as coisas no console com facilidade, tá? E aí, depois a gente migra para dentro do módulo. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui fazendo com que... Ao invés de chamar de nome, eu vou chamar de inome, desse jeito. E aí, vamos lá. Então, vamos lá. Homeform. Homeform. Ali, eventListener. Submic. Uma função que recebe um evento. E faz evento. PreventDefault. Isso aqui faz com que o formulário não seja submetido. O fato de eu estar usando o evento de submit do form, permite com que eu venha aqui e escreva, por exemplo, required. E aí, a validação do próprio navegador já faz parte do trabalho para mim. Eu só preciso, de fato, preencher o nome. E agora, ele não está validando. E o JavaScript está impedindo que seja enviado. Além de impedir que seja enviado, isso aqui vai fazer com que... É, então... É. E aí, vai. Arrume e suma e o bate-papo apareça. Então, o cara entrou aqui. Click em entrar. E ele vai para a tela do bate-papo, onde ele vai pôr a mensagem dele e enviar. Pequenos luxos aqui. E aqui a mesma coisa. Request. Ele tem que digitar o nome. Ele pode dar enter. E isso vai mandá-lo para a tela da mensagem. Beleza. Para começar, é isso. Então, hoje a gente criou um projeto no Flask. E começamos servindo um HTML do jeito mais simples possível. Simplesmente dando um file open e lendo o arquivo. Beleza? Então, é isso aí. Deixa esse comentário. Cara, estou com saudade. De verdade. Estava interagindo com a galera e tal. E entrei numa loucura no trabalho aqui. Graças a Deus. Um monte de projeto. Um monte de coisa para fazer. Mas, de verdade, estou com saudade. Deixa seu comentário aí. Deixa seu alô. A gente está lendo todos aí. Não tive tempo de responder. Mas eu li com carinho todos os comentários. É muito, muito legal essa interação. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.